Música Pelo segundo ano consecutivo sem a graduação em jornalismo no vestibular da UFIS, a comunidade acadêmica e a sociedade aguardam ansiosamente uma decisão sobre a situação do curso e a volta do processo seletivo. Na última semana, dois avaliadores do Ministério da Educação estiveram na universidade para continuar a avaliação que já havia começado desde a notícia da suspensão do curso. Os três critérios básicos é a estrutura pedagógica, a infraestrutura e o corpo docente e discente. Paulo Cesar Boni e Roberto Reis estiveram na UFIS por dois dias. Eles conheceram as instalações do curso de comunicação social, incluindo salas de aula, grupos de pesquisa e projetos de extensão e se reuniram com dirigentes da instituição, professores e estudantes. O INEP considera a visita em loco uma possibilidade de o INEP poder, de alguma forma, se fazer representar para, em loco, perceber se as condições de infraestrutura são boas, são adequadas para a oferta do curso, se os equipamentos são adequados para a oferta e manutenção do curso e também para avaliar a estrutura pedagógica e o corpo docente. Para os dirigentes da UFIS, o curso de jornalismo tem plenas condições de funcionamento e o conceito preliminar aferido a partir da prova do ENAD resulta em outros fatores, como o boicote à avaliação e o peso determinante dado a essa etapa dentro do processo avaliativo. A expectativa é justamente a gente ter uma avaliação que reflita a realidade do curso. A gente sabe muito bem que o curso tem plenas condições de funcionar, que o curso tem boa infraestrutura, tem boas salas de aula, tem bons professores, professores titulados, tem uma boa organização didática pedagógica, em que precisa melhorar em alguns pontos, a gente reconhece, mas sabe que tem plenas condições de funcionamento. Então, o que a gente espera é uma nota que permita que a gente volte a funcionar e não só isso, que essa visita em loco ajude a gente a melhorar o curso ainda mais. Os estudantes da graduação em jornalismo também foram ouvidos durante o processo de avaliação do MEC. Eu acho que eu destacaria a competência dos professores, a ótima formação deles e eles sempre se mostram dispostos a compartilhar esse conhecimento com a gente. Então, eu me sinto muito segura em relação à formação que eu sinto por parte dos professores. Muita gente aponta a estrutura como um ponto fraco. Com certeza tem muita coisa a melhorar, eu admito isso, reconheço. Já passei por alguns problemas por causa de infraestrutura também, mas acho que os nossos laboratórios, de forma geral, eles têm os equipamentos que a gente precisa. Poderia ser melhor, mas também não é tão ruim assim, quanto já ficou muito estereotipado que a UFIS não tem equipamento nenhum, é sucateado. Eu acho que não é assim. Então, eu estou muito satisfeita com a formação que eu recebo aqui. Eu acho que o curso de jornalismo da UFIS, ele tem boas características, eu acho que ele consegue abranger várias coisas. Eu acho que um dos principais pontos que o curso consegue fazer bem, e eu acho que deveria ser uma coisa geral e que deveria ser inspirado no ensino que a gente tem aqui, é a questão da formação mais humana, porque a gente aprende aqui que o curso de jornalismo, ele está muito mais além do que simplesmente passar uma informação rasa, uma informação fria. É um curso que ele tem que contribuir de forma efetiva para a sociedade. Eu acho que aqui na UFIS a gente consegue ter isso muito bem. O resultado da avaliação será divulgado ainda no mês de dezembro. E apesar do curso de jornalismo não integrar o vestibular deste ano, existe a possibilidade de ingresso de novos alunos em 2015. O reitor tem uma expectativa de fazer uma seleção específica, só com a nota do Enem para os cursos de jornalismo e publicidade. O UFIS na TV fica por aqui. Para sugerir pautas e saber mais sobre a TV UFIS, acesse nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto